Um caminhão carregado com leite tombou no fim da madrugada de hoje em Patrocínio Paulista. O acidente aconteceu numa ponte na Estrada do Leite que liga a cidade a Batatais. O motorista está desaparecido e o Corpo de Bombeiros de Franca realiza buscas no Rio Sapucaí desde as 9 horas da manhã. A polícia acredita que o condutor tenha perdido o controle da direção causando o acidente. O caso é investigado.